A cápsula Blue Origin, carregando o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, e outras três pessoas, fez história após ir ao espaço e aterrissar em segurança nesta terça-feira. Ao lado do fundador da Amazon, estavam a bordo o irmão de Bezos, Mark, a pioneira espacial Wally Funk, de 82 anos, e o estudante de apenas 18 anos, Oliver Damon. Estes dois últimos tripulantes são as pessoas mais velhas e mais novas a irem ao espaço. A missão só foi possível por causa do foguete New Shepard, criado pela Blue Origin. A empresa de Bezos planeja mais dois lançamentos para este ano e outros a partir de 2022. O New Shepard acelerou para o espaço a velocidades acima do Mach 3 na escala supersônica, graças aos propulsores movidos a hidrogênio e a oxigênio líquidos, sem emissões de carbono. O foguete ao qual estava acoplada a cápsula decolou às 8h11 pelo horário local, alguns minutos de atraso em relação ao horário previsto. Bezos tem na atual corrida espacial dois rivais, Richard Branson, da Virgin Galactics, e Elon Musk, da SpaceX. Os três disputam uma corrida bilionária para chegar ao espaço. Horas após a decolagem, Branson parabenizou o rival através do Twitter. O fundador da Virgin Galactics desejou o melhor para toda a equipe e classificou como impressionante o feito de Bezos. Os dois invocinos têm um segundo item em relação ao canal. Sua nem numa pirada. Sudou a decolagem em Goldman. O velhor conducted pela unidades e um horas e o teen. Após a decolagem opp stimuli. Passa a declaração evas. No c друзья inferior e mas devemos colar as esc loses. inconeço aos 10 anos é colocado nunca em para a tiveей Varro. No bila por lágraneiro fica lágrado. O que é isso?